Olá, me chamo Regina Melgaço, tenho 69 anos, sou moradora da Tijuca, me inscrevi no curso Olhos de Águia, pois eu estava com um problema sério de blefarite e olhos muito secos. Depois de tentar vários tratamentos, eu decidi por algo natural, encontrei esse curso e comecei a fazer os exercícios e, desde então, eu tenho sentido uma melhora muito grande. Eu não conseguia ler assim com facilidade, nem mexer no computador, porque os olhos ardiam muito. E quando eu comecei a fazer os exercícios, as técnicas que a Tatiana ensina, eu fui sentindo uma melhora muito grande. Já não uso mais pomada, nem colírio e consigo ler melhor, consigo estar mais no computador, enfim, melhorei bastante. Sou muito grata à doutora Tatiana, toda a equipe que tem dado suporte. Sou muito grata a Deus também por usar a Tatiana para estar nos ajudando em todo esse processo. amor de Deus. E é o meu testemunho, é esse o meu testemunho que eu tenho. Que Deus te abençoe, Tatiana, por todo o teu esforço e dedicação. Um grande abraço. Beijo. E aí Tchau. Obrigado.